Tá vendo? É o overdrive eternamente novo Que vem o que me ensina Que fofinha pro ar Acendo o valor forte Para a minha fé Pede pacientemente O efeito da notícia Tava de medo de minha dor Lembrando a sensação Desenvolvente de seus pés no chão 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 Estreito da realidade Esperando o efeito acabar Doendo de cairão de cima Descomplicado Desumindo a briga sair do sol Doendo completo escritório Eu acompanho nessa viajão E nós encaracado bastando o sol Eu to vivo e perigo Eu saía que fosse assim Eu to o resto da vida Eu to a nova de novo Eu to a nova de novo Eu to a nova de novo doendo Eu to a nova de novo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL